Hoje eu vou te esperar e nem vou me maquiar Quero saber o que sente me vendo assim natural Eu chegarei bem cedo, não quero perder mais tempo Cada segundo que passa é um beijo que te guardo Vou usar meu vestido azul, aquele que te agrada mais E meus cabelos soltos para dançar com o vento Em nossa esquina sempre o ar vai estar perfumado Porque as flores se abem quando se está amando Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Você roubou a minha esquina E agora vivo tão perdida Aonde estão os meus sonhos? Aonde está a saída? Eu joguei fora o vestido que você tanto gostava Se já perdi seu amor Se já perdi seu amor Hoje não tenho nada Mas você nunca veio e não chegou E o meu vestido azul se amassou E essa não é a minha esquina Esse não é a minha esquina Esse não é o meu amor Mas você nunca veio e não chegou E eu fiquei sem saber o que passou Chorando vou caminhando Sozinha com meu coração Sozinha com meu coração Obrigado.